Música Nós estaremos fazendo agora no dia 8 de dezembro uma audiência pública para se tratar mais uma vez de políticas públicas voltadas para as mulheres que são vítimas de violência. No mês de novembro agora iniciou os 21 dias de ativismo, no dia 20 de novembro e termina agora no dia 10 de dezembro. E aproveitando esse tema que a gente sempre vem trabalhando, sempre lutando em prol de mulheres que são vítimas de violência, nós estaremos aí trazendo essa audiência pública com uma parceria aí junto com o Conselho da Mulher, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, a DEAN, a OAB Mulher também e vários outros órgãos, porque a gente entende a necessidade de se melhorar e trabalhar mais ainda essas mulheres que são vítimas de violência. Sabemos que alcançamos aí, já andamos bastante, alcançamos grandes vitórias, mas ainda temos muito que lutar e alcançar outras mulheres que são vítimas de violência. Nós temos visto que as mulheres têm perdido o medo de denunciar e a nossa intenção é essa, é conscientizar, ajudar e lutar sempre por políticas públicas para a proteção dessas mulheres. Música 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 Música